Creche é que nem pensada, a gente vai pedir para uma criança ficar aqui embaixo na tuca, não pode, porque mora aqui. Vai pedir lá no outro bairro, não pode, porque mora aqui. Nenhuma conveniada aqui, sim? Não, ninguém consegue. Então as mães, né, tem que deixar as crianças para os vizinhos. Nenhuma conveniada? Não, nenhuma. Nada. Eu acho mais necessário, né, mais necessidade que as mães estão precisando aqui, né, para trabalharem mesmo. E a senhora sabe quantas crianças tem? Olha, tem bastante crianças. Inclusive eu tenho três netos que fazem um tempão que eu quero conseguir e não consigo para as crianças. Tudo é a base de um ano, dois anos, três anos, como é que vai ficar sozinha? Não tem como, né? E o posto de saúde, a gente leva ali, a criança está com qualquer probleminha, vai para o hospital. Para quem tem um posto aqui então? Vai para o hospital. Daí a pessoa às vezes não tem uma passagem para ir, né? Porque a comunidade aqui, né, pessoas carentes que trabalham, tudo fora aqui. Só voltam à noite para casa. Nós temos um problema maior ainda, que é o SASE, que nós não temos creche aqui. As creches que tem são de creche particular, a maioria é de particular, R$ 200,00, R$ 300,00. Uma operária, manter seus fins na escola, é difícil. Tem alguma conveniada aqui, gente? Tem duas, me parece que duas. Só que a da Maria Bastos e a, se não me engano, uma tem aqui na linha de tiro. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Mas está aí as verdades, a voz do povo está aí, a voz do povo está aí. Se tu perguntar para essas mulheres, elas vão confirmar. Eu escrevi quando tinha oito meses, quando tinha sete anos. Nunca tem vários. Nunca tem vários. São tudo R$ 350,00, R$ 280,00.